Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil. Carnaval, época de festas. Para a diversão não virar dor de cabeça, mais de 100 milhões de preservativos vão ser distribuídos gratuitamente. É a campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para grandes eventos. E uma outra campanha alerta sobre os riscos de dirigir depois de consumir álcool e drogas. E ainda, novo recorde na produção de petróleo do pré-sal, nas bacias de Campos e Santos, mais de 400 mil barris por dia. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!